E aí pessoal, me diz onde vocês encontram um lugar para trocar o óleo do carro? Um posto de gasolina? Com essa vista, com esse espetáculo que é? É para qualquer um não. É só que não tem uma que tem essas coisas. Hoje amanheceu um dia lindo, mas está frio. Não sei, vamos ver se tem gente com coragem de entrar de andado. Será? Olha, maré vazando. Já encheu essa madrugada. E agora está vazando. Gente, olha o vento frio que está fazendo. É, a gente encontra até pessoas caminhando na praia, com areia. Agora a gente nadando não estou vendo não. Nem os mineiros que são muito corajosos com relação à água fria. Mas está um dia muito bonito. O final de outono. Não, não. Já estamos caminhando para o final de outono. E com esse clima muito gostoso. O pessoal pensa que o Piuma não faz frio? Faz sim, gente. Quando é inverno aqui, é bem friozinho mesmo. Principalmente porque a gente está acostumado a ter sol o ano inteiro. E agora a gente reclama do frio. Olha, maré vazando. Já encheu essa madrugada. E agora está vazando. Gente, olha o vento frio que está fazendo. É, a gente encontra até pessoas caminhando na praia, com areia. Agora a gente nadando não estou vendo não. Nem os mineiros que são muito corajosos com relação à água fria. Mas está um dia muito bonito. O final de outono. Não, não. Já estamos caminhando para o final de outono. E com esse clima muito gostoso. O pessoal pensa que o Piuma não faz frio? Faz sim, gente. Quando é inverno aqui, é bem friozinho mesmo. Principalmente porque a gente está acostumado a ter sol o ano inteiro. A gente reclama do frio. Vocês estão vendo aqui? Aqui o posto de gasolina onde eu abasteço. E troco o óleo do motor do carro. Aqui, olha, a Ilha dos Cabritos, com aquele restaurante ali que não funciona. Na frente, a Ilha do Meio. Nossa querida Ilha do Gambá. E o nosso lindo e imponente Monte H. Tem gente até correndo ali na praia. Está prevista a entrada de uma frente fria hoje aqui. Bom, o frio já chegou. Só falta a frente. Vamos lá. Ontem deu uma chuva boa. No corre-corre de ontem, vocês viram. Caiu uma água com força. Aqui em Anchieta chegou a gear. Pedras de gelo. Parecia que tinha tirado o refrigerador. Do congelador. Mas deu uma água, um pé d'água com força. Tanto em Piúma, quanto em Anchieta e região. Agora, depois o sol abriu logo em seguida. É uma coisa assim só temporária mesmo. Mas agora, o céu está azul, com algumas nuvens. E o vento está soprando de sul. Isso quer dizer que vai ver chuva. E o frio está bem gostoso. Está bom para a gente se aconchegar. Botar um casaco. Fui aqui para a beira da praia, sentar. Agora, não é na sombra do sol. É na sombra do vento. No lugar abrigado do vento. Para ficar curtindo essa beleza, essa maravilha que é aqui. Olha que espetáculo, gente. E o vento, você está vendo a direção do vento nas ondas? As ondas estão vindo meio de ladinho, assim. Na direção da esquerda, que é o norte. Então, ou seja, é o vento que está ajudando. O vento e a maré estão ajudando a fazer essas ondinhas desse jeito. Mas se você entrar nessa água, tiver coragem para isso, você vai até uns 50 metros aí com água na canela. Um joelho no máximo, dependendo do seu tamanho. E ainda está bem cedinho agora de manhã. O sol da caminhada que está dando as caras aqui. Só falta você, gente. Só falta você me conhecer como é Bela Piuma. Nossa região é muito gostosa, muito tranquila. Muito segura. Essa praia é muito boa para criança, para idoso, para quem tem problema de mobilidade física. E para quem não sabe nadar. Quem não sabe nadar não tem desculpa para não entrar na água. Porque aqui é difícil, viu? Não é impossível não, mas é muito difícil. que alguém se afogar aqui. É isso aí, gente. Agora eu vou procurar um lugar protegido do vento, para ficar enquanto troca o óleo do carro. que o ventinho está comendo a gente. Fiquem com Deus, todos vocês. Vem para cá, para Piuma. Você também.